Música Eu não estou com medo Como você vai chegar aqui? Com quem você está falando? Eu achei o filme legal Eu me diverti o tempo todo Toda hora apareceu alguém Dando um susto na gente, então acho que a gente ficou divertido, acho legal A encomenda todo mundo vê O Poltergeist é bem bacana como filme Como filme de terror não A cinemática que eles usaram É muito forçada Eles usaram bonecos Que atacavam, cara Isso meio que deixou o filme engraçado Ao invés de deixar ele Com cara de terror, mas o suspense dele é bem bacana O som que eles usaram É legal, mas Como filme de terror ele nos serviu Eu indicaria para quem Vem assistir por conta do suspense Por conta do terror não De terror ele deixou muito a desejar Mas um filme de suspense E um roteiro de filme é bem bacana É o Poltergeist É o Poltergeist Eles estão trocados e desesperados E Maggie, é o seu ticket Nós só queremos a nossa filha A porta para o mundo Poder abrir A porta para o mundo Se isso acontecer Eu tenho que ir e pegar ela É muito bizarro Era para ser de terror Mas foi mais comédia do que terror Mas eu gostei do filme Mas eu gostei do filme Eu gostei do filme de terror Eu gostei do filme de terror Eu gostei do filme de terror Mas eu gostei do filme de terror Mas isso não é apenas um espírito de pôr De terror Eu gostei do filme de terror Eu esperava mais Eu gostei do filme de terror Espero que você tenha gostado Eu gostei do filme Mas vamos dizer assim É um filme de terror Que dá para você vir com a família Eu achei um filme bem leve, muito humor, quem espera se assustar, eu creio que não se assusta tanto. É um filme de horror bem leve, diferente do original. Eu acho que é um filme de história, e foi vergonha de vergonha. Isso é diferente do que eu vi antes. É um novo, mais poderoso poltergeist. Mati, nós precisamos de volta para nós agora, amor. É um filme bom, porque pra caraca, tipo assim, vai desistir. Primeira coisa, sua filha está aqui e ela está vivo. Eu estou aqui com uma galera que acabou de assistir o filme Poltergeist, O Fenômeno. E aí, gente? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Muito gostoso! Não, não, não. Foi horrível, super correto. Super correto. Foi mais comédia do que... Sim, eu querendo o filme inteiro com ela e eu. Não, e aquela luz que ia pro céu, é o Thor, que vai descer de lá? É o Thor. A árvore, gente, a árvore... Não, não. Eu achei a única cena que me deu medo realmente foi a do palhaço. E a cena que a menina estava de costas e ela... É, e passou mais palhaço também. É, e a cena deu medo. É, não. É, eu falo de medo. Mas eu acho que... Tinha que ter a boneca também. Como a publicidade deles foi o palhaço... Tinha que ter a boneca também. Como a publicidade deles foi o palhaço? Uma cena de palhaço. Sim, tinha que ser, tipo... Eu achei que podia ser mais louco o filme. Verdade. Então, é a primeira vez que eu estou assistindo ao filme de terror no cinema. Eu também. Eu saí decepcionado. É. Desculpa. Foi horrível. Horrível. Não é bosta. Uma coisa está errada, mom?